Olá pessoal, meu nome é Neas Dias e hoje eu vou estar ensinando como configurar a ferramenta para desenvolvedores, perfeito? Vamos lá? Vem aqui na barra de tarefas, fica no rodapé da sua área de trabalho, posiciona o ponteiro do mouse, dá apenas um clique com o botão direito do mouse, abre essa nova janela, a gente vem em configurações, vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Aqui nas configurações do Windows, a gente vem no tópico atualização e segurança e a gente vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse sobre ela. Aperta atualização e segurança, então a gente encontra aqui a ferramenta que a gente está procurando para configurar para desenvolvedores e a gente vai dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse sobre ela. Aperta aqui a janela do desenvolvedores, vamos ler? Usar recursos de desenvolvedor, essas configurações são apenas para uso de desenvolvedores, perfeito? Pessoal, temos aqui três opções, aplicativos da Windows Store, instale apenas aplicativos da Windows Store. Pessoal, a Windows Store, para quem tem o Windows 10, essa caixinha aqui representa a Windows Store, ela já vem instalada no computador para quem tem o Windows 10 e dentro dela tem vários aplicativos e jogos. Vamos abri-la? Basta dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse sobre ela. Temos aqui aplicativos, jogos, músicas, filmes e TVs. Vamos clicar aqui no jogo só para a gente abrir e dar uma olhada. Basta apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Na sessão de jogos, a gente tem jogos populares e pagos e também temos jogos populares e gratuitos, perfeito? Aqui nas sessões de jogos populares e gratuitos, basta vir aqui e mostrar tudo e dar um clique e vai abrir todos os jogos que tem nessa sessão. Dá um clique com o botão esquerdo do mouse. Pois é, pessoal, existe uma infinidade de jogos aqui, né? Dos mais variados possíveis e para baixar é muito fácil e simples, né? Então essa é a Windows Store. Também aplicativos é da mesma forma, né? Você pode estar abrindo os aplicativos e escolhendo o aplicativo que você quer baixar para o seu computador, perfeito? Pessoal, então essa é a Windows Store. Os aplicativos e jogos você pode estar baixando seguramente para o seu computador. É muito fácil e simples. Então, pessoal, conhecemos agora a Windows Store. Se a gente marcar essa opção, essa primeira opção, que é aplicativos da Windows Store, né? Que eu acabei de mostrar. Vamos marcar essa opção. A gente vai poder só instalar aplicativos da Windows Store, perfeito? E o que que isso implica, pessoal? É muito simples, pessoal. Vamos supor que você tem vários aplicativos de terceiro, como por exemplo, o Google Chrome, né? O Google Chrome não é da Windows Store. Todos os aplicativos de terceiros que tiver no seu computador, como eu dei o exemplo do Google e demais, né? Serão desinstalados. De repente, se o seu computador for um computador muito potente, um processador muito avançado, em poucas horas, todos os aplicativos de terceiros estarão desinstalados no seu computador automaticamente. De repente, vai ficar lá só o ícone do programa. Você vai clicar, o programa já vai estar desinstalado. Agora, se for um processador mais lento, um computador mais fraco um pouquinho, pode levar algumas horas ou levar até dias ou semanas. Mas, certamente, vai desinstalar todos os aplicativos de terceiro instalado no seu computador, se você marcar essa primeira opção, perfeito? E, de repente, você tem bastante aplicativos de terceiro aí, né? Aplicativos como o Google ou talvez algum aplicativo que você faz edição de vídeos, né? Como os aplicativos da Adobe ou da Cyberlink ou outros aplicativos, né? Aplicativos bons. Não estou falando que aplicativos falsificados, não. De firmas confiáveis, tal. Mas, que são de terceiro, serão desinstalados, perfeito? Mas, se você não quer correr risco e instalar apenas aplicativo e jogos da Windows Store, fica a seu critério e gosto. Lembrando que o Windows Store também tem um navegador muito potente, que é o Microsoft Edge. E você pode estar navegando nele também, na internet, para fazer tudo o que você queira na internet, perfeito, pessoal? Então, tem aqui para baixo mais duas opções. Aplicativos da Ciderload, né? E aplicativos de desenvolvedor. Vamos falar sobre aplicativos da Ciderload, perfeito? Instala aplicativos de outras fontes em que você confia como seu local de trabalho. Então, pessoal, esta aqui é uma boa opção, porque você marcando ela, aí você vai poder ter os seus aplicativos de terceiros que você quer, né? No seu computador, de fontes confiáveis, de site seguro. Você marcando essa opção Ciderload. Vamos marcar ela? Basta dar apenas um clique com o botão esquerdo e o mouse sobre ela. Se você instalar e executar aplicativos fora da Windows Store, poderá expor o dispositivo e dados pessoais a risco de segurança ou danificar o dispositivo. Ativar o aplicativo Ciderload. Perfeito, pessoal? Pessoal, é verdade mesmo. Como a Windows Store é segura, então a gente não está correndo risco, perfeito? Mas, quando a gente opta por instalar aplicativos de terceiro, né? De outras fontes que não é tão confiável como a Windows Store, certamente a gente está expondo o nosso aplicativo a risco, né? Então, se a gente marcar essa opção, a gente tem que procurar instalar aplicativos de sites oficiais e aplicativos seguros, né? Nada de sites piratas, perfeito? Então, basta vir e dar apenas um clique ou um botão esquerdo do mouse, perfeito? Pessoal, marcando essa opção, a gente vai poder estar instalando os aplicativos de terceiros que a gente gosta e de fonte confiável, é claro, né? E que é muito útil também no nosso dia a dia, perfeito? E com esta opção, a gente vai poder instalar também o Google Chrome, perfeito? E sem correr o risco dele ser desinstalado. Não somente ele, mas também vários outros, né? Perfeito, pessoal? Então, é muito importante, pessoal, marcar esta opção se você quer instalar aplicativos de terceiro no seu computador, mas tem que ser de fonte confiável, por causa dos vírus e programas maliciosos, muito mais. Tem aqui também a terceira opção para desenvolvedores, né? E aqui está dizendo, instale qualquer aplicativo assinado e confiável para usar os recursos avançados de desenvolvimento. Pessoal, esta opção aqui é uma opção um pouco mais avançada, né? Então, eu aconselho você a estar lendo aqui em cima, saiba mais, né? Perfeito? Porque também ela, esta opção, esta terceira opção te dá a opção também de você criar aplicativos, se você abaixar o aplicativo certo para estar criando outros aplicativos, perfeito? E também te dá várias outras opções. Desta opção não vou falar muito não, então, querendo saber mais, você dá um clique aqui e se informa um pouco mais. Mas é muito importante, pessoal, você marcar uma destas opções, perfeito? Feito isso, vem aqui no início, vamos dar um clique com o botão esquerdo do mouse sobre ele. Aqui nas configurações a gente vem em apps, que é aplicativos, vamos dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Pessoal, dependendo do que você escolheu lá, nós temos que marcar aqui uma das opções, perfeito? Escolha onde você pode obter aplicativos, instalar somente aplicativos da loja ajuda a proteger seu computador e mantê-lo em perfeito funcionamento, perfeito, pessoal? Então, pessoal, tem aqui algumas opções, basta vir aqui no Vzinho e dar apenas um clique com o botão esquerdo do mouse. Abra essas três opções, permitir aplicativos de qualquer lugar, se você marcar lá a opção de desenvolvedor ou side reload, você pode marcar essa opção também. Ou se não, você pode marcar aqui, avisar antes de instalar aplicativos fora da loja. De repente, se você marcou desenvolvedor ou side reload, você pode marcar também essa opção. Agora, se você vai instalar somente aplicativos da loja, então é bom marcar essa opção, permitir somente aplicativos da loja. Escolhe uma das três opções, perfeito. Com essas configurações, pessoal, que a gente acabou de fazer, a gente vai poder estar instalando vários aplicativos e jogos e programas no nosso computador, dependendo da configuração que a gente tenha feito. E essas configurações fica a opção de cada um, perfeito? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado. Se gostaram, dá aquele joinha, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos e até o próximo. Fiquem com Deus!